Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar E hoje eu trago pra vocês o deck mais maluco Eu falei que ia trazer o mais ou o segundo deck mais maluco aí dessa nova coleção Que foi ali o deck meio kamikaze de Ceboidans Clops Aqui pra mim é o mais doideira Esse aqui ou a gente ganha no primeiro turno ou a gente desiste e vai pra próxima É um deck baseado em donkkar o seu oponente A gente quer começar a partida e não deixar ele jogar Esse deck é possível por causa do Pet Arante, é uma carta promo bem interessante Que inclusive eu vou trazer em outro deck no futuro Que saiu aí, não tá parte da coleção, mas é parte dos produtos aí dessa coleção Então sem mais delongas, vamos jogar essa listinha na tela Tá aí a lista, quem quiser tirar o print, tira o print Quem quiser importar dentro do live, a lista vai tá na descrição Junto com o link do deck builder do Limitless, tá sempre aí também Conheça a plataforma, ela é bem legal Essa lista aqui não tem muito segredo rapaziada É muito difícil ter cartas diferentes Porque é uma estratégia 100% focada em uma única coisa que é ganhar no primeiro turno Então eu acho que é bem padrão Não fui eu que criei, mas também assim Acho que você vai achar listas aí com 59, 58 cartas absolutamente iguais Em qualquer lugar, o foco hoje vai ser mais na gameplay mesmo Bora explicar então essa bagaça que tem muita coisa pra falar Acredito eu que vai demorar um pouquinho Então vamos começar falando do Pet Arante Que é quem faz o deck ser possível graças a sua habilidade Quando esse Pokémon tá no campo ativo Se o Pokémon ativo do seu oponente estiver envenenado Ele recebe 5 marcadores de dano a mais Então 6 né Então o envenenamento padrão já causa 1 Então são 6 marcadores de dano no Pokémon ativo do seu adversário Isso é muito, muito, muito absurdo Pra gente nocautear bicho pequeno é bem fácil A gente basicamente vai precisar envenenar e passar o turno E no máximo tem mais um aumentadorzinho aí de dano A gente vai querer envenenar aqui com o Capus Bruto Também um Pokémon básico aí Todos os nossos Pokémon vão ser básicos né Que tem habilidade pó tóxico Se esse Pokémon tiver com uma ferramenta aí Capus energética, melhoretica, ancestral nele Você pode deixar ambos os jogadores ativos envenenados Então é assim que a gente vai deixar o oponente envenenado A gente já tá causando 60 de dano Se o nosso ativo for um Pet Arante Isso é muito insano Porque é muito fácil de fazer Você precisa de 3 cartas Pra ter a chance de já estar donkando o seu oponente Então Capus Bruto aqui essencial pra nossa estratégia A gente vai também com os Blizzard de Rissu e Radiante aqui Que tem uma habilidade parecida com a do Pet Arante Mas não tanto Se esse Pokémon tiver em campo Entre os turnos o Pokémon envenenado do seu oponente Toma 2 marcadores a mais Então a gente já chegou a 80 Se o nosso oponente tem um bichinho básico ali Já acabou o jogo Com 4 cartas É muito, muito forte Então vamos com ele aqui Vamos também com a Valentia Ferra Esse Pokémon que tem habilidade Quando ele é movido pro campo ativo Vai pingar 2 marcadores de dano no campo do seu adversário Então a gente consegue escalonar pra 100 de dano 120 até 140 3 Valentias Não é um absurdo de se pensar em se fazer Mas além disso eu acho um pouco difícil Então assim Já estamos conseguindo nocautear por exemplo um Greninja Então o nosso oponente está cada vez menos seguro Com o seu Pokémon aí Se ele começou com um só Mas também a Valentia é uma única forma Na verdade que a gente tem no baralho De ganhar o jogo Caso o nosso oponente comece com 2 Pokémons Desde que um deles tenha até 60 de vida ali no banco Ou 80 Que sabe Mas 60 mais garantidamente A gente consegue sim nocautear 2 Pokémon Em um só Vamos com o Skokabili Obviamente Descartar a mão e comprar 6 aí no nosso primeiro turno É o que a gente precisa ganhar no primeiro turno Então a gente não liga porque a gente está descartando Tudo que a gente precisa a gente tem como já baixar na hora Então o Skokabili entra aqui pra gente correr o baralho Apoiador vamos apenas com 4 Carmine Essa carta que pode ser usada mesmo no seu primeiro turno Se você for o primeiro jogador Descarta a mão e compra 5 Então entre Carmine e Skokabili a gente já está vendo 11 novas cartas No nosso primeiro turno Pra gente poder causar esse donk aí Da forma mais segura possível Pra busca de Pokémon vamos com 4 bolaninhas aqui Pra achar nossos Pokémon que são todos básicos 2 bolas pesadas de Rissui pra achar básicos Só que aí nos prêmios né Então caso alguma coisa importante caia nos prêmios É bem fácil a gente acessar com a bola pesada E 4 Ultra Ball Porque a gente quer muito Achar muitos Pokémon no primeiro turno Então temos que ter o máximo possível aí De formas de encontrá-los Vamos com 4 carrinhos de substituição Pra mobilidade Pra gente poder usar o máximo possível de valentia aí No primeiro turno Então a gente quer ter bastante formas de mobilidade Acompanhada aqui de 4 substituições Então assim Bem fácil a gente usar as valentias mesmo Vamos também com 4 tênis de caminhada Essa carta que permite você olhar a carta do topo do baralho Se você quiser você coloca na mão Se você não quiser você descarta e compra a próxima Mais uma forma de correr muito o jogo Pra gente poder ganhar no primeiro turno Que é basicamente tudo que esse deck quer fazer Junto com 4 picareta corajosa Essa carta só pode ser usada se você tiver um Pokémon no banco tá Basicamente ela faz você olhar a carta do topo do deck Se for uma energia lutadora você pode ligar em campo Se não você só adiciona ela na mão mesmo Aqui ela tá pra ser Adiciona uma carta na mão Compre uma carta Como essas cartas de compra uma carta Às vezes pode parecer um pouco inútil pra vocês tá Mas é basicamente como se a gente tivesse um deck com 56 cartas Então é mais fácil a gente ter as cartas que a gente precisa A picareta ela é pra essa função aqui 4 Pokégear 3.0 Pra gente poder achar os nossos Carmine E 4 kits de ferramenta Que você olha 7 cartas do topo do baralho E pega Acho que é qualquer número né Qualquer número de ferramentas que você encontrar lá E coloca na mão Temos duas ferramentas bem importantes Ter acesso a elas de uma maneira fácil É bom E o fato de você poder pegar quantas você quiser Ajuda a filtrar também Você precisa de uma de cada Mas se você achou 4 Beleza Você pega as 4 E aí as próximas cartas que você vai comprar Tem mais chances de ser as cartas que você precisa O último item do baralho aqui Se eu não esqueci de nenhum Vai ser o Laser Perigoso Essa é esse spec que você provavelmente achou Que nunca ia ver jogo E nunca vai mesmo Só nesse baralho aqui Que deixa o Pokémon ativo do nosso oponente Confuso e queimado Queimado significa 20 de dano Então eu nem lembro mais qual era o número Eu acho que era até 180 Agora a gente talvez consiga chegar Ou a gente tá chegando a 880 Ou a 200 agora Em potencial Então dá pra nocautear Muita coisa Dá pra nocautear um 1000zinho Por exemplo Não consigo pensar em nada com mais Um 190 Ou 200 agora Um Raikou Dá pra nocautear um Raikou Quem sabe Enfim Entra aqui como um item que causa dano basicamente Nosso estádio vai ser a Selva Perigosa Que entre os turnos Vai aumentar 20 do dano de envenenamento Em Pokémons que não sejam noturnos Então a gente aumenta mais ainda Acho que agora a gente chegou em 220 Dá pra nocautear muita coisa É quase impossível É muito difícil essa sequência de cartas na mão É Mas dá Aí Então é uma forma de facilitar Claro que eu tô brincando aqui Em chegar nesses danos altos Mas é uma carta que pode te adicionar 20 de dano Pra facilitar você nocautear o Pokémon ativo Você vai tá poupando por exemplo Ter que usar uma habilidade da Valentia E tudo mais Então tudo bem que ajuda a gente a chegar nesses danos mais altos Mas não é pra isso que tá no Dex Então se fosse exclusivamente pra isso Talvez um Tokestop seria melhor e tudo mais Ferramentas são as duas cápsulas melhoréticas aqui A Ancestral pra gente poder usar a habilidade do Brute Bonnet Ela é a mais importante Então vamos com quatro aqui Pra gente ter acesso a ela Da maneira mais consistente possível E a Futurista pra dar zero de recuo Pra nossa Valentia Férrea Tornando mais fácil da gente usar Váris e Váris aí No mesmo turno Esse vídeo aqui provavelmente vai ser um compilado De várias partidinhas de 5 minutos Ou não Porque até que as ações do deck são um pouquinho demoradas Vamos ver Talvez seja o recorde de gameplay aqui do canal Bora jogar Primeira partida aqui E pelo jeito a gente já se ferrou Porque é um deck de Rede Drago Pelo jeito Se for um Skocobili Ativo A gente tem alguma chance Um Kiurin Kiurin a gente tem muita chance Tá bolaninho Vamos pensar Qual que é o melhor Pokémon pra eu garantir É o Skocobili, né? O que eu vou precisar, hein? Eu não preciso de tanta coisa assim Eu tenho substituição Então poderia ser também a Valentia Mas aí se eu falhar o Skocobili Se eu falhar de qualquer jeito Eu já Eu preciso de muita coisa Então acho que aqui tanto faz Eu vou de Valentia Porque eu já tenho a certeza Que eu vou conseguir usar minha substituição E se eu achar aqui Já é bom pra mim Então vamos pingar Aqui eu quero tentar filtrar Tá? Não deu certo Na verdade talvez o melhor fosse o Brute Bonnet, viu? Então vamos pegar Já que eu citei ele Vamos pegar o Brute Bonnet aqui E aí eu posso usar meu kit E qualquer ferramenta que vier Já é bom pra mim Duas futuristas Tá bom Hermione Tênis Não quero Tênis Nesse momento Eu tô causando quanto Se eu achar a ferramenta Sessenta Oitenta Não, vai Vamos correr mais Beleza Coco a Billy Vou correr mais Não preciso Kit Nada Tá, isso aqui pode ter me atrapalhado Eu queria filtrar com o kit Mas como não veio nada Foi problemático Se bem que eu preciso achar a ferramenta ainda Então não é o fim do mundo Cento e dez Vamos contar de novo Sessenta Oitenta Tem Eu vou precisar de muita coisa Não deu Não deu porque eu nem consegui deixar ele envenenado Nem consegui deixar ele envenenado Nem consegui deixar ele Só tinha um ali Poxa Quem sabe ele falha Faltou literalmente só a ferramenta Faltou literalmente só a ferramenta Ele ficou com 90 de vida Não, não faltou só a ferramenta Faltou o estádio Ou o item Tá bom Vamos ver Se ele falhar um básico A gente Ganhou o jogo provavelmente Não falhou Então perdemos Segunda partida encontrada Na verdade décima Que eu enfrentei quatro Ou cinco Reginbolts Seguidos Que o cara simplesmente abria de Reginbolts E eu perdi o jogo Vamos ver se isso não acontece de novo Porque se não acontecer Rapaziada Essa mão é sinistra Essa mão é sinistra Não dá pra ficar estressado Porque é um deck Que se propõe a isso Tá ligado Mas não precisa também Ficar enfrentando só Auto Loss Eu tô duas horas gravando já Deck me ajuda Nossa senhora Eu vou tentar pelo menos Nocautear esse troço De alguma forma Mano Nem lembro se tinha outro Mas vamos Nossa Eu tô muito triste já Já estou De veras triste Mas vamos ver O que a gente consegue fazer Kit de ferramenta A gente vai conseguir Causar um dano Meio sinistro Meio sinistro Quem sabe Se ele não achar Outro básico Nem assim Nem se ele não achar Outro básico Esse dano Não vai ser o suficiente Mas a gente vai conseguir Chegar no dano máximo Sem contar As valentias Dez Aí ele vai baixar A ferramenta ali Tirar o Poison E a gente vai perder O jogo Vamos ver Se ele não achar Nenhum básico Vai ser bom Nossa Eu queria muito Mostrar pra vocês O deck ganhando E fazer tipo Um compiladinho Assim Mas Tá difícil Eu só tô enfrentando O deck giga E aí Não tenho o que fazer Três e quarenta De vida É Baixar o outro básico A gente basicamente perde Tipo isso Ele tá checando o prêmio Por que ele tá demorando Pra jogar Não faz sentido demorar Só botar básico em campo Perdemos Perdemos Mas vamos ver Se a gente consegue Nocotizar essa girafa Pelo menos Otimizar um pouquinho Aqui o meu tempo Porque Não Eu vou ficar três horas Gravando pra não ter nada Pelo menos Alguma coisinha emocionante Vamos ver se sai Pode desicar Nesse deck Às vezes diz Ó Meu Deus Vou mostrar pra vocês O quão impossível É ganhar Vou mostrar Pelo menos uma As outras que For contra esse deck Eu não vou deixar entrar não Mas Ah O cara ainda tirou Nossa habilidade Só de sacanagem Irmão Tudo bem Você vai ser nocauteado Na volta Pô Não precisava Será que a gente tem Alguma chance? Agora eu tô me questionando Real Porque se eles Icar bem Se eles Icar bem A gente tem uma chance É que tem um rugido ainda Pra desicar Filho da mãe F demais Compramos dois prêmios Compramos dois prêmios É alguma coisa Vamos ver se a gente consegue Brincar A gente tem quatro Petyarantes Então em teoria A gente consegue Localtear esses bichos Se cada petyarante Cada dois petyarantes Levar um Consegue levar mais um Mas aí a gente Talvez consiga finalizar Com valentia Vamos ver Vejamos Dura que esse cara Demorar pra jogar Tá mesmo Magunha Assim É uma partida Que meio que a gente Não tem nada pra fazer Mas o cara demora Pensa Aí ele joga E são ações lentas Compra carta Vai busca Coisa Pesandipte ainda É aqui já deu Rapaziada Aqui já deu Agora não tem mais como é Não tem Agora Agora vai ser Tudo A partir de agora É só o primeiro turno Que eu vou gravar Bora Aleluia Eu acabei de contar São nove partidas Seguidas Enfrentando deck grande Achamos um deck pequeno Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um basiquinho Coisa simples Por favor Cara Nove Seguidas Sem enfrentar Um deck Que tenha bicho pequeno Foi só Regi em Bolt Regi Drago E Dois Iron Thorns Nem existe Iron Thorns Eu enfrentei dois Nossa Eu vou surtar Até o final desse vídeo Perder tudo bem Mas Pô Seja perdendo Deus Sou eu de novo Por favor Por favor Deus Vou abrir de tênis Não quero Não tenho como usar Tudo de bola O básico Ferramenta 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 Mas tá tudo bem Você vem pra cá Você Se tiver outro Carmine eu pego Tá Vamos lá Vamos lá deck Eu preciso de duas cartas Três Sei lá Eu preciso Ou de dois básicos Ou de Construição Então eu vou Começar Deixa a bola Por último Construição Me ajuda Me ajuda Não me ajuda Não Tênis Então É sério É sério É sério Isso Nenhuma Coisinha A mais Nada Extra Só o básico Só envenenar E pete arante É só isso Que eu consegui Fazer O deck Tem potencial Pra chegar 200 De dano Eu consegui Chegar Em 60 Tamo com sorte Hoje Mas ainda Existe um mundo Não existe Vai ter energia Dark Tem um Minhas duas Carmine Vão pro fundo Olha Onde estão As maledetas Nossa Acaba 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 Comigo O jogo Sorte É essa É essa Em paizão Sem credo Gente Sem credo Não dá Pra ganhar Não dá O deck Não quer Mostrar Pra vocês Bora Pra próxima Mais uma Partida Que encontrada Nosso O companheiro Escolheu Seu segundo Ou seja Big Basics Certeza Pena demora Já quer dizer Que tem mais básico Na mão Aí ó Mãe Eu vou surtar Cara Eu vou surtar Desse Eu vou ficar maluco Papo reto Mesmo É papo De loucura Que dá Morro na parede Vou jogar Vou jogar Fazer o que Gente Gostaria Gostaria Muito De gravar O melhor Conteúdo Possível Pra vocês Mas eu Estou Uma hora E meia Enfrentando Esse tipo De deck Vamos Mostrar O que o deck Faz de melhor Na pior Situação É o que Me resta Tá ligado É o que Me resta Vamos ver Vamos ver Relativamente Próximo É isso 120 De dano Se a gente Tivesse conseguido Pouco mais Da metade Que isso Contra Gardevoir A gente Teria ganhado E ó E ó Que não Veio Tão Bom Assim Né É a possibilidade A gente Fazer ainda Mais coisa Mas A mão Não Veio Super Boa Agora Ele já Vai Fazer Bola Vai Pra casa Ah Achou Errado Ainda Tá Existe Existe A chance Não Fiz básico Desse Taman Vambora Se eu Achar A Futurista Eu pego Vamos lá Carmine Boa Cápsula Cápsula Boa Ainda Existe Uma chance Meu cabelo Também Já Foi Pro Tapel Pô Cara Faz Eu vou contar Quantos arquivos Tem aqui De gravação Um Dois Três Quatro Seis Sete Oito Dez Nove Doze Treze Dezesseis Em dezesseis Partidas Essa é a terceira Vez Que a gente Tem Chance De ganhar Chance Já não tem mais Porque ele já tem Muito bicho Em campo Tá Assim O resto Foi Tudo Pokémon Com duzentos Ou mais de vida Assustador Assustador Isso nunca me aconteceu Assim não Se eu tivesse jogando De Charizard Que joga bem Contra todos Esses decks Não teria rolado Obrigado Simplesmente Não teria Mas vamos ver Esse cara tá jogando De um jeito Meio estranho Talvez a gente Consiga Jogar o joguinho Não tem um tanto Recurso importante Se não descarte Vou caltear Essa chance Ele colocou No Glimit Ele tá querendo Que eu ganhe O joguinho É inscrito Certeza Ainda promover O ursau O cara tá querendo Que eu ganhe Véi Vou ver aqui Dois carrinhos Ali me atrapalha Tá tudo Quero Então minha vida Então vamos aqui Aqui E Será meu Deus Que não vai ser Um Donk Mas vai dar Pelo menos Pra ganhar Carrinho Pô Mas aí Eu nem corro O risco Né Coison de 8 Eu já tenho Outro Petiarante Na volta Ele vai ser Nocauteado Não vale a pena Usar esse Carmine Não é possível Que existia A chance De a gente Ganhar Essa partida Não deve existir A chance Deve ser Só aqui Na minha cabeça Mas vamos ver Vamos tentar Pelo menos TM de evolução E se ele fizer Um Glimit Agora com a TM De evolução Ele ganhou o jogo Tá bom Não vou me esforçar Não Estou guardando Essas substituições Pra se ele fizer Glimit Não preciso me esforçar Ele não tá Oferecendo ameaça E doof Cara É tech de ursa luna Já é ruim O normal Esse então Esse então É sacanagem Essa versão Vamos Vamos indo nessa Porque o Pet Arante Eu literalmente Não preciso fazer nada Estou guardando Meus recursos E nocauteando ele O Poison Quem diria Que ia ter uma partida De mais de 5 minutos Aqui Beleza Muitos recursos Bons na mão Ele vai ter um bicho De 4 de recuo Sem nenhuma energia Na frente Será que a esperança Dele é tipo Temo de evolução Glimora? Comecei a falhar A energia Para evoluir É Eu acho que eu sou Obrigado a nocautear Aquele Glim Nem sou obrigado Obrigado Mas assim Se me deu a possibilidade De fazer Eu vou fazer Tenho mais uma substituição Ah não Não tenho não Porque eu não usei É isso Eu só vou Eu prometo Que eu só finalizo Esse vídeo Depois que tiver Um donk decente Mas Tentar sair com vitória Pelo menos Esse aqui Tá com cara De vitória Talvez esteja Só com cara Também A possibilidade Que esse cara Chega no deck Tá rolando Nossa Uma blisse E a gente perde O jogo Basicamente isso Ganhamos Acho Não Ele vai subir De 210 Não Vai subir A blisse Acho Que a gente ganhou Deixa eu pensar Tá com 8 De poison Beleza A gente precisa De um switch Se eu fosse usar Carmine A gente ia conseguir Beleza Um e um E Tem a coisa ainda Vamos lá Back 3 outs Ah não O switch veio Viajei Nem preciso Ganhamos Uma Absolutamente Improvável Absolutamente Improvável A gente ganhar Essa partida Mas ganhamos Aqui era mais simples A gente ganhar Não ganhamos Tá bom Bora pra próxima Vou ver se eu encaixo Só a hora que eu conseguir Um donkey decente Eu encaixo Provavelmente Porque se ficar Feitando mais Raging boots Eu não vou colocar não Bora lá Última partida Encontrada Vai ser a última Eu tô Ó Agora vai Agora vai Pelo menos Não vai ser um Big Basics Tô com vontade de chorar Eu nunca vi um negócio Ó Ó Ó Segura Eu não posso errar 160 de dano 160 de dano 160 de dano É o meu número Então eu preciso de Coiso De Amungos E Suyan Qual cabelo? Eu preciso de 3 básicos Eu não tenho carta Pra 3 básicos ainda Então a primeira coisa Que eu tenho que usar É a picareta Beleza 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 Eu posso Usar Isso Pra descartar Isso e isso Eu tenho a garantia Dos 3 básicos Eu acho que é a melhor coisa Que eu faço Só ver uma coisa Bata o bagulho ali Ah, eu vou arriscar Vai Não quero isso agora Eu quero ver se eu consigo A ferramenta da valentia também Perfeito Filtramos muito bem O deck E o sonho acabou Pô deck Por que Eu te fiz mal Nossa O que custava Me dar uma karma Sabe isso aí Vamos ver O que a gente Faltou aqui Faltou bastante Ah Merda Ah rapaziada Me recompus aqui E vamos ganhar agora Nada vai me impedir De ganhar agora Ele tá com os livros Do pet arante Mil Mil pode me impedir De ganhar agora Mil pode Mas ele não vai 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 Tem que eu preciso Chegar no máximo Dano do deck E já não tem mais como Parando pra pensar Vai Vai que você vai Resulta o pete-arã Mano, chegamos perto, hein Pô, chegamos bem perto Faltou Tipo, laser Faltou laser ou o espaço no banco Não, faltou mais, né Faltou mais, faltou laser e espaço no banco É a forma que a gente tem que chegar naquele dano absurdo Vamos ver Cara, enfrentei um deck pequeno até agora Um Que foi o de De Gardevoir que a gente não conseguiu doncar E faz E não existe a menor chance Da gente ganhar esse jogo Mais uma partida aqui encontrada, rapaz Eu que sei que esse cara aqui, ó Tá de Iron Thorn Ele não dá molho nenhuma vez Me recompus aqui, hein Vamos que vamos E essa vai ser a última partida Tô sentindo Eu fui ali na rua Espanquei uma idosa Pra descontar a raiva E voltei com tudo Com tudo Pra arregaçar Ele abri de juba Já perdi Ele abri de juba Já perdi Tá, 140 dá Vamos deck, vamos Bola pesada Não dá Não dá não Pariu, velho Isso aqui pariu Vocês viram os praias Como que tão? Poxa Tá, hein Peraí Que se fadar Eu acho que eu preciso do laser Vamos ver Padaim 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 Será que deu? Não tenho a menor ideia Mas eu acho que deu Puta Que Aleluia Nossa, eu tô livre Eu me sinto Realizado, cara Meu Deus do céu Obrigado Deus Amém Nunca mais vou cometer Nenhuma blasfema Na minha vida Finalmente Gente Eu não tô nem a acreditar Eu vou ganhar pra vocês aqui Pera Cadê? Eu anotei Ó O tempo eu já nem sei mais Talvez duas horas Mas Foram doze reis de dragos Foram doze reis de dragos Como é que nós ganhamos Como é que nós ganhamos? Um Um Etei com o Aeron Valet Eu nem sabia que podia jogar disso ainda Três dark box Um Mirai Foi isso Que eu tive que enfrentar Dá o seu like Pelo amor de Deus Eu imploro Compartilha esse vídeo A minha tortura O meu desespero Pros seus amigos Se inscreve no canal Porque olha o esforço Que eu faço Pra mostrar as coisas Pra vocês É isso rapaziada E é isso Nunca me apete pra jogar Com um deck assim Gente Não é normal Isso acontecer Sério Se eu tivesse jogado De charizard Que é bom Contra a maioria Desses decks Eu ia enfrentar Gardevoir Eu ia enfrentar Tempau Kindra Eu ia enfrentar Obrigado a todos Que assistiram até aqui Foram torturados Juntos comigo Eu riram Do meu desespero Eu nem vou editar Esse vídeo Mas na moral Eu não quero ter que Me assistir Jogando essa porra Até amanhã Com mais um vídeo Fui